Música 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 E essa luzinha aqui ó dói até o tipo, mas é o seguinte eu vou desligar senão eu vou ser expulso daqui onde eu moro a barra pra mim já não tá boa mas é o seguinte meninão pra quem é o conhecimento chamado Arthur e hoje meninão eu tô ali trazendo vocês mais um vídeo muito bom nesse canal que hoje meninão hoje vocês vão acompanhar um vídeo que eu fiz que é ralando de bicicleta normal na Uber Eats eu resolvi voltar a pedalar porque minha bike motorizada estragou então eu tinha que trabalhar então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês aqui agora pra você ver como é que é ralar de bike normal no sol rachando meu irmão, tá quente pra o senhor, caralho então acompanha o vídeo comigo aí que vai ser aquele Tchucas Guedes, entendeu? mas vamos trabalhar porque quem ganha dinheiro deitado é quem ganha dinheiro deitado? não sei tô pedalando, mano, não, mas tô morrendo peguei entreguinha já, ó eu tava subindo pra cá, mas eu vou ligar de uma vez eu tô de bicicleta, chamar e lucro pra nós olha o que a chuva fez, olha não, que brava, velho, a biquinha tá aí, ó coloquei o pneu nela ontem e a motorista tá lá, sem CDI queimou tem que esperar chegar, eu comprei até esperar chegar agora o que que pega? que eu tô achando que é melhor rodar de bike quando tiver chovendo assim até mês de janeiro todinho porque aí não queima nada também não tô gastando nada bom que eu posso pegar as contramão tudo agora também vamos lá então pra ver no acho que é aí as pernas tem que ficar até fortinho agora tamo aí, ó, falta 5.800 metros acabei de entregar, eu ganhei 5 reais agora eu vou lá pro QG, se descer aqui, virar ali eu acho que é assim, né? se chama mais uma pertinho eu vou mano, eu não tô gastando nada mesmo só tô gastando meu tempo aqui eu caí naquilo que a moto morreu, ó do vídeo passado, ó aí moto que é bom vou virar aqui, ó ô, beleza, que a moto morreu ah, mas aqui não tem saída não, meu filho só descer pra baixo é que não tem como descer pra cima não tem como, é só descer pra baixo mesmo o que nem esse tirão aqui, esse tirão aqui não dá pra pegar não, 3, que eu tô longe, eu devo até uns 4, tá? na 262 eu nem de motorizado eu ia vambora pro QG mesmo não é possível que esses caras que tá me vendo tá passando colado em mim não é possível não tá me enxergando desse tamanho virou mais uma pra nós fazer aqui, ó mais de 5 conto, né? taxa menina aqui em BH é 5 real e é pertinho também eu acho que dá pra entregar aqui em Minas Shopping pra me pegar lá na frente em Minas Shopping vai me pegar ali, atrás daqui esses prédios ali lá em cima vai entregar cá atrás tá bom demais eu cheguei, peguei pedido errado eu peguei pedido errado achei que era pra entregar em Minas Shopping pra entregar lá do outro lado de novo olha a visão aqui com a Romeu achei que era pra entregar aqui em Minas Shopping é pra entregar lá do outro lado lá pra onde eu acabei de entregar o negócio oi, eu parei aqui pra aumentar o banco se não vai dar não, né? não vou conseguir trabalhar, não tô morrendo pra pedalar, ué? eu acho que eu levantei demais, né? não tô levantando demais, peraí com o banco bom, eu vou só pegar tudo esticado, ó agora dá pra dar lá mais rápido e melhor também o único ruim de fazer de bicicleta é esses morrinhos não tem como você subir pra dar assim e empurrar local de intestino obrigado, viu? Deus te abençoe, tá? glória a Deus não, mas esse sol tá matando, viu? tá pagando os pecados tudo não é mentira não, mas tá rachando ah lá pra você ver, lá tá dando sombra ela tá nublada aqui, tá com o sol de rachar dá pra ficar um ovo na som isso que choveu hoje, cadê a chuva? ah tá bom vou reclamar já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? gente, tá muito calor, pelo amor de Deus satanás, ficou com raiva do Zumbari e falou, bora tacar fogo nessa porra entreguei agora eu tenho lá no KFC do Minas Shop 900 metros de distância pertinho, peguei 8 e meia da noite 8 e meia da noite, ó vou agora mesmo estou, né? garanta a sua ingresso coloquei vocês aí, ó que eu vou lá pro Minas aí vocês vão no meu peito aí, ó cambada de perigo surros bom que eu quero só descida agora chegar no Minas 2T também bom que pra descer, meu filho todo santo ajuda agora pra subir eu desci bom que eu já fiz 15 pontos sem gastar nada como é que eu tô gostando a gente não tem gastar com a zumbi isso é o mais legal a cachoeira aí, ó é, o quê? é, ó, chamou mais uma 3.4 só que eu não sei não, acho que é eu sei que é American Burger pra entender, não sei na onde, né? se fosse cair embaixo eu pegava só que ele tá 3,4 e eu não sei não, acho que é, tá ligado? e tá vindo um chuvão, menino olha lá, pra você ver, assim, não há tempo lá querendo os pai, olha lá cheguei vou trancar a bicicleta aqui, né? que eu não soube ah, o cara já tá na, na, na motorizada vai pra você ver que merda vai ficar aberto e tomara que ninguém roube esse roubar tá na bosta aí brincou, velho descansa do negócio ó, a MT 03, ó ai, calica roubaram a bicicleta não roubaram não tá aqui ainda tá ali ainda pra você ver que bonitinho olha, magarelinha nossa, assim, não é que nem eu vou dar carne lá em cima eu tô cá embaixo porque não tem um autoqueiro lá em cima, não? ô, mas eu tô longe demais ainda, velho falta 3.1, ó falta 3 quilômetros e os 100 metros tá me chegando a cada manhã ainda mas vamos lá, né? não pode parar olha aquela chuva que tá vindo ali é um chuvão, menino eu ia pegar mais uma ali pra entregar aqui perto só que vai chover tanto que eu vou até embora de noite eu pego e volto porque senão eu vou pegar muita chuva a chuva tá aqui já agora que tem muita gente fazer encaminhada eu tô meio do Nelson com bicicleta nessa sim toma com a elevatia, velho eu acabei de chegar no QG aqui já eu tô suando no frio pra você ter ideia mas tamo aí, filme forte e feio feio não, bonito nós é lindo só nós é lindo na hora do almoço eu fiz 20 conto 4 viagens começou a pingar já eu tô aqui encostei pra cá porque aqui não chove tá falando que a dinâmica vai dar de 10, 11 e meia-noite que vai dar dinâmica eu tô aqui as ideias desse turma eu tô cá o negócio tá aqui pé do outro tá entregado depois do outro crendo aos pais não tô de moto não essa aqui é bacana essa eu vou ir trabalhar eu peguei esse troço peguei um refrigerante dois litros coloquei do lado nossa é ruim que é refrigerante dois litros porque bolsão fica todo torto aí eu vou descer aqui pertinho é um quilômetro e trezentos entreguei um negócio pros meninos ali dois meninos pequenos perguntei 106 é na 1 não é aqui mesmo mas ele ficar ligeiro porque se os caras falassem é aqui mesmo não foi eles eu entreguei o final pra pessoa errada aí foi entreguei falou assim tá pago eu fiz o zé cavaleiro tem que pagar porque era um menino pequeno é um menino pequeno eu fiz cavaleiro tem que pagar a situação mano uai a minha falou assim então é mais fácil pagar ele que paga eu ri demais outro chamando ó bem bom água eu acho que hoje eu ganhei uns 30 km já eu fiz umas corridas mais cedo que eu fiz assim gente pra que peguei isso eu peguei coisa errada passando experiência de bike normal de novo eu trabalhei uns 3 meses que a bike normal 3, 2 meses foi um negócio assim um só rachando a ralei na época tava com o sol não, mas eu chorinho nós, nós sofreu no chorinho sofria não só ainda me xingava eu pegava os tirão pra conta esquentar eu não gostava eu não me fiz eu tinha que pegar tirão pra conta esquentar velho o que tava tocando nós tava indo nós não tinha maldade de BH nós foi parar no centro achando que ia chamar não chamou não foi ter na pampulha pra você ter ideia tem uma vez nós tava ralando a conta já tava quente tava ouro na época chamava pra caralho hoje em dia já não chamo quase nada aí nós foi ralando 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 logo não foi ver nós tava na pampulha e pra voltar nossa, no sol quente não tinha motorizada não era pedal mesmo ai pai peguei mais uma pra entregar aqui aqui ó lá não acho que era o nome na urumina Hernani vou lá pegar o tio do Hernani eu tenho pobrebinho fiz 45 conto já não fiz 40 né 45 tava sonhando fiz 40 conto já peguei uma lá pra baixo né pra entregar lá embaixo lá depois eu peguei outra pra entregar pra mim do lado entreguei aí fiquei pra daqui a machada ali esperando assim ah só subir de novo lá e tocar uma pra descer pra depois subir vou ficar muito bravo então já fiquei lá embaixo aí chamou peguei lá embaixo aí pai ó recebi uma gorjeta aqui ó aquela entrega que eu fiz no uruminas galera tô indo embora daqui até lá em casa é um chão mas é um chãozinho bom então ainda nem botar minha bunda no banco é tanta doendo fiz uma enquete aqui perguntando o povo o que você escolheria bike normal ou motorizada todo mundo tá falando por enquanto que é bike motorizada ninguém botou bike normal amanhã eu vou mostrar de novo pra ver quantas pessoas colocou bike normal e quando colocou motorizada que agora ficou a dúvida eu passei no final aqui do vídeo para conversar com vocês minha experiência que eu trabalhei na Uber Eats de bike normal é a seguinte se você for trabalhar todo dia de bike normal no sol você não vai aguentar porque o sol tá ficando muito quente meu irmão tá quente pra o senhor eu não entendi que eu fui embora eu peguei na insolação mas eu da tonteira mas eu da fome que você fica com fome mais rápido que você pedala mais tem mais desgaste se eu não tiver dinheiro pra comprar motorizada o que vocês fazem roda de bike só que a noite começa por umas 4 horas ali 5 horas sobe jogazinho que tem as 11 11 e meia assim e vai embora funcionou comigo aqui em BH não sei noticidade mas em BH funciona eu também sei ralar 5 horas da tarde embora 11 e 11 e meia fiz a minha meta minha meta é 50 reais consegui fazer isso com tudo parte da noite pega no sol rachando que tá escamando o corpo da gente você pode passar até mal pega de novo fechou e você que tem em casa uma bike normal o meu motorizado sugiro você rodar quem tem mesmo movimento de segunda a quinta na bike normal roda só de noite de sexta a domingo roda de bike motorizada até melhor que você faz mais no final de semana tá aparecendo do lado pra vocês a enquete que eu coloquei o resultado dela é a maioria colocou moto motorizada só que o motorizado tem uma intenção muito cara entendeu inclusive a minha queimou a bobina CDI tem vela a motorizada depende de uma coisa da outra então uma coisa depende da outra a gente vai comprar isso aqui ó pra lá ver será bobinado tamo junto beijão tudo em casa e até pronto vamos 1,2,3 sin estresse mostrame esos pasos te cuento hasta 10 y ven yo sé que tú quieres moverlo sin pena ven sin estresse mostrame esos pasos te cuento hasta 10 y ven yo sé que tú quieres sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres te cuento